Eu sou cigano Armo a barraca lá na beira da cascata Ego a rede lá na mata E começo a balançar Ô ciganinha, ô Vamos viver viajando Ô minha linda cigana Eu sei que tu ama esse rovério cigano E olê E olê E olê, e olê, e olê E olê, e olê, e olê Nas minhas viagens trago na minha bagagem muitas coisas pra vender Carrega o ouro e um papagaio louro Fala muito e sabe ler Vendendo tropa, montando cavalo bom Mas só esse coração pra ninguém posso vender Ô ciganinha, ô Você é sempre lindo sorte Vamos se arrepirando Nós vamos andando até na hora da morte E olê, e olê, e olê, e olê, e olê Eu sou cigano Levo a vida cantando Minha vida é viajar Por onde eu passo Com a cigana lá garupa Vou gritando upa upa E paro pra descansar Armo a barraca lá na beira da cascata Ego a rede lá na mata E começo a balançar Ô ciganinha Ô Vamos viver viajando Ô minha linda cigana Eu sei que tu ama Esse rovério cigano E olê 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 Festa na roça é pra lá de bom Todo mundo tonto Eu que não sou santo Também tô no meio É um mexe, mexe Todo mundo a planta Faz o que dá conta É um beija, beija E nessa peleja Todo mundo tonto Eu que não sou santo Também tô no meio Festa na roça é pra lá de bom E o Valveria E o Valveria é quem comanda o som E o Valveria é quem comanda o som A gente dança moda sertaneja Tomando cerveja e comendo batom A meia noite nada é proibido Mulher casada troca de marido O engraçadinho apaga o lampião E o avançar mamão Fica mais divertido É um mexe, mexe Todo mundo a planta Faz o que dá conta É um beija, beija E nessa peleja Todo mundo tonto Eu que não sou santo Também tô no meio É um mexe, mexe Todo mundo a planta Faz o que dá conta É um beija, beija E nessa peleja Todo mundo tonto Eu que não sou santo Também tô no meio Só vou parufandando Se eu vir de longe O toque de uma gaita Pela noite afora Pego meu alazão E minha prenda amada E saio pela estrada Seja qualquer hora Pego meu alazão E minha prenda amada E saio pela estrada Seja qualquer hora Não paro numa dança Até sentir cansaço Com a china Dos braços amanhece o dia O povo está dançando Até no terreiro Não para, samponeiro Que o corda me esfria O povo está dançando Até no terreiro Não para, samponeiro Que o corda me esfria Toca, 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 toca Xote Toca a banda e marcha Muita valsa, bandeirão É inteiro ver se toca Essa gaita apaixonada O toque dela Toca no meu coração É inteiro ver se toca Essa gaita apaixonada O toque dela Toca no meu coração Vou para o pandango Se eu vir de longe O toque de uma gaita Pela noite afora Pego meu alazão E minha prenda amada E saio pela estrada Seja qualquer hora Pego meu alazão E minha prenda amada E saio pela estrada Seja qualquer hora Não para de uma dança Até sentir cansaço Com a China no braço Amanheça o dia O povo está dançando Até no terreiro Não para, samponeiro Que o corda me esfria O povo está dançando Até no terreiro Não para, samponeiro Que o corda me esfria Toca, 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 toca Xote Toca a banda e marcha Muita valsa, bandeirão É inteiro ver se toca Essa gaita apaixonada O toque dela É inteiro ver se toca Essa gaita apaixonada O toque dela Toca no meu coração Só vou para o bandango Se eu vir de longe O toque de uma gaita Pela noite afora Pego meu alazão E minha prenda amada E saio pela estrada Seja a qualquer hora Pego meu alazão E minha prenda amada E saio pela estrada Seja a qualquer hora Não para de uma dança Até sentir cansaço Com a China no braço Amanheça o dia O povo está dançando Até no terreiro Não para, samponeiro Que o corda me esfria O povo está dançando Até no terreiro Não para, samponeiro Que o corda me esfria Toca, 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 toca Xote Toca a banda e marcha Muita valsa, bandeirão Vai ter um beijo e toca Essa gaita apaixonada O toque dela toca No meu coração Vai ter um beijo e toca Essa gaita apaixonada O toque dela toca No meu coração Oh meu santo antonio Tenha pena Tenha pena, tenha dó Tô ficando velho Tô ficando só Tô ficando velho Não posso ficar solteiro Quero uma mulher Meu santo casamenteiro Oh meu santo antonio Tenha pena, tenha dó Tô ficando velho, tô ficando só, tô ficando velho Não posso ficar solteiro, quero uma mulher no meu santo casamento Este preço já dá água, e a beleza dá flor Eu preciso me casar, não importa com quem for A fumaça faz as nuvens, que a chuva derramou Feiticeiro faz trabalho, eu quero é fazer amor Oh meu santo Antônio, tenha pena, tenha dó Tô ficando velho, tô ficando só, tô ficando velho Não posso ficar solteiro, quero uma mulher no meu santo casamento Oh meu santo Antônio, tenha pena, tenha dó Tô ficando velho, tô ficando só, tô ficando velho Não posso ficar solteiro, quero uma mulher no meu santo casamento Eu preciso me casar, não importa com quem for A fumaça faz as nuvens, que a chuva derramou Feiticeiro faz trabalho, eu quero é fazer amor Oh meu santo Antônio, tenha pena, tenha dó Oh meu santo Antônio, tenha pena, tenha dó Eu tô ficando velho, tô ficando só, tô ficando velho Não posso ficar solteiro, quero uma mulher no meu santo casamento Oh meu santo Antônio, tenha pena, tenha dó Eu tô ficando velho, tô ficando só, tô ficando velho Não posso ficar solteiro, quero uma mulher no meu santo casamento Eu preciso me casar, não importa com quem for A fumaça faz as nuvens, que a chuva derramou Feiticeiro faz trabalho, eu quero fazer amor Um dia desse minha mulher me falou Oh meu amor, vamos fazer uma cocada E a gente vai vendê-la no verão Pagar a velha conta e a nova prestação Eu disse a ela, meu amor, não sei de nada Só vou ralar os corpos até chegar de madrugada Minha mulher já subiu de produção Contratou uma empregada, que não sabia nada Na hora cá, de fazer a tal cocada Tive que ralar os corpos até chegar de madrugada Só vou ralar os corpos, só vou ralar os corpos Só vou ralar os corpos até chegar de madrugada Um dia desse minha mulher me falou Oh meu amor, vamos fazer uma cocada E a gente vai vendê-la no verão Pagar a velha conta e a nova prestação Eu disse a ela, meu amor, não sei de nada Só vou ralar os corpos até chegar de madrugada Só vou ralar os corpos, só vou ralar os corpos Só vou ralar os corpos até chegar de madrugada Só vou ralar os corpos, só vou ralar os corpos Só vou ralar os corpos até chegar de madrugada Robério e Seus Pecados Nunca conheceu luxo, mas viveu folgado e fio E quando alguém perguntava o que ele mais gostava O velho dizia assim Churrasco, bom chimarrão, bandando, trago e mulher É disso que o velho gosta, é disso que o velho quer Churrasco e bom chimarrão, bandando, trago e mulher É disso que o velho gosta, é disso que o velho quer E foi assim que aprendi a gostar do que é bom A toca e a cor de onda cantaram sem sair do tom Ser amigo dos amigos, nunca fugir do perigo Meu velho pai me ensinou Eu que vivo a cantar, sempre aprendi a gostar Do que meu velho gostou Churrasco, bom chimarrão, bandando, trago e mulher É disso que o velho gosta, é disso que o velho quer Churrasco, bom chimarrão, bandando, trago e mulher É disso que o velho gosta, é isso que o velho quer Leve o nosso show para a sua cidade pela Vibra Som Produções 073-291-1050 985-8270 Saí da minha fazenda e me soltei pelo pago E hoje eu tenho uma prenda para me fazer afago E quando vier um piazinho, vai enfeitar nosso ninho Mais alegria vou ter Se ele me perguntar Do que se deve gostar Como o meu pai vou dizer Churrasco, bom chimarrão, bandando, trago e mulher É disso que o velho gosta, é isso que o velho quer Churrasco, bom chimarrão, bandando, trago e mulher É disso que o velho gosta, é isso que o velho quer Alô, montanha, espírito santo Alô, capila, prefeito de saúde Alô, doutor Altamir Alô, Zé Wagner, dá um abraço do seu amigo Roberto Steclas Quando olhei a terra ardendo Com a fogueira de São João Eu perguntei Adeus do céu, ai Por que tamanha juliação? Eu perguntei Adeus do céu, ai Por que tamanha juliação? Que braseiro, que braseiro, que fornalha Nenhum pé de plantação Por falta d'água, perdi meu gado Morreu de sede, meu alazão Até mesmo a asa branca bateu as asas do sertão Então eu disse Adeus rocinha Guarda contigo, meu coração Então eu disse Adeus rocinha Guarda contigo, meu coração Hoje longe muitas léguas Numa triste solidão Espero a chuva cair de novo Pra me voltar pro meu sertão Espero a chuva cair de novo Pra me voltar pro meu sertão É Robério e seus teclados Gravando o terceiro CD ao vivo Alô, Lagedão, Danilo Praga e Roberto Passos Vamos abraço Quando o verde dos teus olhos Espalhar na plantação Eu te asseguro Não chore não, viu Eu voltarei, viu Meu coração Eu te asseguro Não chore não, viu Eu voltarei, viu Meu coração É Robério e seus teclados Gravando ao vivo Alô, Mucuri Alô, Robertinho Aquele abraço Vou contar a minha história E não vou te esconder nada Tem passagem muito triste Tem hora que é engraçada O homem seja do campo Ou de outra sociedade Quando ele se apaixona Perde a sua autoridade Veja só a minha história E preste bem atenção Eu marquei uma bobeira E ela como besteira Perdoou meu coração Eu marquei uma bobeira E ela como besteira Perdoou meu coração Sempre fui medido a besta Orgulhoso e machão Mulher só pra passar tempo Eu sempre dizia não Na tourada já fui rei No rodeio campeão Já fui grimeiro de terra O famoso valentão Já provoquei muitas brigas Já fechei até bailão Eu marquei uma bobeira E ela como besteira Perdoou meu coração Eu marquei uma bobeira E ela como besteira Perdoou meu coração Vou contar a minha história E não vou desconder nada Tem passagem muito triste Tem hora que é engraçada Um homem seja do campo Ou de outra sociedade Quando ele se apaixona Perdoou meu coração Veja só a minha história Veja só a minha história E preste bem atenção Eu marquei uma bobeira E ela como besteira Perdoou meu coração Eu marquei uma bobeira E ela como besteira Perdoou meu coração Perdoou meu coração Perdoou meu coração Perdoou meu coração Tudo que ela quer eu dou Quando não dou Ela chora Já descobriu que eu não vivo sem ela E por isso ela diz que vai embora Tudo que ela quer eu dou Quando não dou ela chora Já descobriu que eu não vivo sem ela E por isso ela diz que vai embora Então lhe dei um cheque especial Um carro novo pra ela passear Andar vestida na última moda Gastando gasolina pra lá e pra cá Enquanto à noite a recompensa vem Ela rebola pra me provocar Nesse momento eu esqueço tudo Eu vim pagar com juros A despesa que me dá Tudo que ela quer eu dou Quando não dou ela chora Já descobriu que eu não vivo sem ela E por isso ela diz que vai embora Tudo que ela quer eu dou Quando não dou ela chora Já descobriu que eu não vivo sem ela E por isso ela diz que vai embora Depois do banho ela desfila sem roupa Me dá água na boca só de me lembrar Sensualmente ela me leva pra cama Me enche de beijinho antes de me amar Essa mulher me leva loucura Doce criatura feita de paixão É minha vida, é meu pão de cada dia Que alimenta a fantasia do meu coração Tudo que ela quer eu dou Quando não dou ela chora Já descobriu que eu não vivo sem ela E por isso ela diz que vai embora Tudo que ela quer eu dou Quando não dou ela chora Já descobriu que eu não vivo sem ela E por isso ela diz que vai embora Então me dei um cheque especial Um carro novo pra ela passear Manda vestida na última moda Gastando gasolina pra lá e pra cá E quando a noite a recompensa vem Ela rebola pra me provocar Nesse momento eu esqueço tudo Meu bem paga com juros A despesa que lhe dá Comerciantes da grande São Paulo Praça da República, Praça da Bandeira, Santa Efigênia, Osasco, Lapa O telefone para shows é 011-221-7388 As meninas da cidade São bonitas e dançam bem As meninas da cidade São bonitas e dançam bem Dancei uma vez com uma moreninha E eu fiquei querendo bem Dancei uma vez com uma moreninha E eu fiquei querendo bem E o sol já vai entrando A saudade vem atrás E o sol já vai entrando A saudade vem atrás Vou buscar aquela linda moreninha Para eu viver em paz Vou buscar aquela linda moreninha Para eu viver em paz Eu fui na casa da morena Perdi água pra beber Não é sede, não é nada moreninha Eu vim aqui só pra lhe ver Não é sede, não é nada moreninha Eu vim aqui só pra lhe ver Embora seu pai não queira Que eu me case com você Embora seu pai não queira Que eu me case com você Mas depois de nós casados moreninha Ele vai nos compreender Mas depois de nós casados moreninha Ele vai nos compreender As mocinhas da cidade São bonitas e dançam bem As mocinhas da cidade São bonitas e dançam bem Dancei uma vez com uma moreninha E eu fiquei querendo bem Dancei uma vez com uma moreninha E eu fiquei querendo bem Eu fui na casa da morena Peguei água pra beber Eu fui na casa da morena Peguei água pra beber Não é sede, não é nada moreninha Eu vim aqui só pra lhe ver Não é sede, não é nada moreninha Eu vim aqui só pra lhe ver Alô crianças e adolescentes Que perderam seus pais Tenham fé em Deus No estudo e no trabalho Vocês vão vencer O maior golpe do mundo Que eu tive em minha vida Foi quando com nove anos Perdi minha mãe querida Morreu queimada no fogo Morte triste e dolorida Que fez da minha mãezinha Dau adeus da despedida Vinha vindo da escola Quando de longe avistei O rancho que nós morava Cheio de gente encontrei Antes que alguém me dissesse Eu logo imaginei Que o caso era de morte Da mãezinha que eu amei Seguiu no carro de boi Aquele preto caixão Ao lado eu ia chorando A triste separação Ao chegar no campo santo Foi maior a exclamação Da parrão com terra fria Minha mãe do coração Dali eu saí chorando Por mão de estranhos levados Mas não levou nem dois meses No mundo fui atirado Com a morte da minha mãe Fiquei desorientado Com nove anos apenas Por este mundo jogado Passei fome Passei frio Por este mundo perdido Quando mamãe era viva Me disse filho querido Pra não roubar, não matar Não ferir sem ser ferido Descansa em paz Descansa em paz minha mãe Eu cumprirei seu pedido O que me resta na mente Minha mãezinha é teu vulto Recebas com oração Deste filho que é teu fruto Que dentro do peito traz O seu sentimento oculto Desde nove anos tenho O meu coração de luto Dez e nove anos tenho O meu coração de luto Dez e nove anos tenho O meu coração de luto Dez e nove anos feel Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 Obrigado.